Mas mano, ó, você não corre não, viu? Vai devagar, tá? E ninguém pode chegar lá, mas é ela. Depois, vamos. Então, só... Açaí. 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 Açaí, açaí. Açaí. Tem. Então, ri. Eu quero que eu faça com a minha vida. Eu morrer os meus pais. Eu morrer os meus pais. Eu morrer as mãos. Oh, é tudo bem? Tá se preocupado. Tá? Não, não, não. Eu riso depois que chega do nosso pai, né? Eu né, eu não. Eu não sei quanto euülli. Eu não souAllah, não é? Obrigado.